Meu nome é Bruna Marques Amarã, tenho 18 anos, estudo no Instituto Federal de Santa Catarina, Campos São Miguel do S, e fiquei em terceiro lugar no Prêmio Javascientista da categoria Ensino Médio, com o projeto Avaliação das Propriedades Funcionais e Tecnológicas do Ocará Desidratável e Aplicação em um Biscoito Tipo Cook. O Ocará é um resíduo do processamento do extrato aquoso em soja, que é altamente nutritivo, mas que geralmente é descartado pela indústria de alimentos devido a sua alta perecibilidade. Por isso, é imprescindível um método de conservação. No nosso projeto, nós utilizamos um método de secagem, avaliando a melhor condição de tempo e temperatura para que o Ocará não perca suas qualidades nutricionais. Determinando a melhor condição de tempo e temperatura, nós aplicamos o Ocará em um Biscoito Tipo Cook em substituição a farinha de trigo, avaliando as qualidades fisico-químicas e sensoriais do produto, provando assim que o Ocará pode ser sim adicionado aos alimentos, aumentando o seu valor nutritivo. Música